Gustavo é um dos integrantes do grupo, ele foi preso em Divinópolis. De acordo com a delegada da comarca de Itumirim, ele é um dos integrantes da quadrilha acusada de vários roubos em casas de veraneio na região. Esse rapaz, o Gustavo, ele praticou dois crimes de roubo em concurso de pessoas com emprego de arma e mediante restrição da liberdade das vítimas no final de agosto e no início de setembro deste ano. E desde então a Polícia Civil tem empreendido diligências no sentido de identificá-lo e capturá-lo. E nos últimos dias a equipe de investigadores da Polícia Civil fez um excelente trabalho e conseguiu prendê-lo e agora ele vai ser recambiado para bom sucesso, porque lá ele também praticou um crime de roubo. Segundo as informações da Polícia Civil, outros quatro integrantes dessa mesma quadrilha já foram presos e eles estão detidos em formiga. Um sexto elemento que também faz parte do grupo é que ainda está foragido, mas já está sendo procurado pelos policiais. De acordo com as informações da Polícia Civil, alguns objetos roubados já foram recuperados. Nós estamos agora tentando recuperar um jet ski, né? Alguns objetos vão ser feitos no local onde esses marginais deixaram, na fuga, quando, não sei se vocês se recordam, foi feito um cerco-broqueio da Polícia Militar, da Polícia Civil. Eles abandonaram os carros, o carro que se havia até furtado em outras localidades. Então, é questão agora de trabalhar nas investigações para recuperar o restante do material furtado. Por exemplo, dessas duas vítimas que teve o cárcere privado, nada foi levado, exceto anel, óculos, mas vai ser feito o local a partir de amanhã, se não me engano, ou na segunda-feira, a doutor Gisele vai com a equipe, vai fazer o local na expectativa de encontrar esse material que esses marginais abandonaram. Obrigado.